Finalmente, a grama do Castelão está passando por uma melhoria, porque não estava dando certo, meus amigos. Estava um negócio assustador. A grama de um estádio padrão FIFA, de Copa do Mundo. Finalmente, algumas melhorias. Melhorias também no centro de excelência Alcide Santos. O centro de excelência do Fortaleza vem passando por upgrades, melhorando ainda mais a nossa estrutura. Na gestão do presidente Marcelo Paz. Por falar em Marcelo Paz, nosso presidente quer, olha aí, meta ousada, 15 mil sócios até o início da Série A, que acontece daqui a pouquinho, tem promoção e eu conto aqui pra você também, tá? E você sabia que o Fortaleza está entre os maiores clubes vencedores, os clubes com mais conquistas desse século XXI? Sim, lá em cima, meus amigos. Falo tudo pra você, aqui no BL. Salve, salve, nação Tricolor. Me chamo Dudu Damasceno. Você está no Bora Leão, onde encontrei conteúdo sobre o Fortaleza todo santo dia. Esse é o segundo conteúdo, tá? Tô tentando, tô me forçando a fazer dois conteúdos por dia. O Conexão BL ao vivo, né? Meio dia, como vocês já estão habituados, há mais de um mês. Eu venho trazendo esse conteúdo ao vivo, de segunda a sexta, mas eu tô sentindo a necessidade de fazer mais um conteúdo. E no período da noite. Mas eu ainda não sei duas coisas. O nome desse conteúdo e que hora fixar, né? Solto que horas? Cinco, seis, sete, sete e meia, vocês dizem nos comentários, tá? Me diz aí, me diz uma sugestão de nome pra esse quadro e também que horas você prefere, né? Que horas você prefere que esse quadro vá ao ar, tá? Diz lá nos comentários, se inscreve no BL caso ainda não seja inscrito e deixa teu like, deixa teu like, tá? Vou começar falando que o Fortaleza é o quinto maior campeão brasileiro do século XXI. Exatamente, exatamente. Fortaleza que conquistou o 44º... 44º... Quarta, deixa eu me enrolei pra falar, são muitos títulos. 44º título cearense no último domingo. O tricampeonato, né? Três na sequência. Já ganhamos Série B nesse século, ganhamos Copa do Nordeste nesse século. E estamos aí num top 5 bem, bem, bem povoado, né? O Flamengo é o maior campeão desse século com 21 títulos. Em segundo lugar, o Inter com 19. Em terceiro, o Corinthians com 18. Em quarto, o Cruzeiro com 17. E em quinto, o Fortaleza com 14 títulos, beleza? Você sabia dessa informação? Muito bacana, né? Indo pra segunda pauta, pra segunda pauta, que é falando sobre melhorias no Castelão, tá? Finalmente, a administração da Arena Castelão vai fazer alguns reparos no gramado que está horrível. Está horrível o gramado do Castelão. Da TV a gente vê e quando tem alguns vídeos, né? De bastidores, ou até mesmo de algum repórter que está lá, bicho é ainda mais assustador, ainda mais assustador quando a gente vê de perto. Quando a gente vê de perto, tá assim, jogado às traças, né? Infelizmente, um estádio feito pra Copa do Mundo de 2014, né? Estou completamente reformado. Infelizmente, não conseguiram manter o padrão do gramado. Tomara que resolvam, porque atrapalham os principais times, né? Esse ano temos Fortaleza, temos Ceará novamente na Série A recebendo grandes jogos e o gramado precisa estar condizente com a nossa realidade. Se temos clubes de Série A, temos também que ter gramado de Série A, beleza? Finalmente, aleluia, aleluia. O que está passando por melhorias também é a estrutura do Fortaleza, né? Sempre a Comissão de Obras, lá o Comitê de Obras, entregando upgrades do nosso Centro de Excelência, o Centro de Excelência Alcide Santos, né? O antigo estádio Alcide Santos, lá no PC, a nossa sede, que foi entregue ali uma parte de piscina, hidromassagem, muito, muito lindo, velho. Muito lindo e é muito massa a gente ver a mudança de patamar que o Fortaleza vem passando, né? Que até, sei lá, 4 anos atrás, 5 anos atrás, era inimaginável a gente pensar estar no patamar que estamos hoje, né? Em termos estruturais, em termos técnicos também de futebol, né? E, cara, assim, sensacional, sensacional. Se eu falei que a grama do Castelão é horrível, a grama do Centro de Excelência é espetacular. Academia, muito bacana também. Tudo bem integrado, faltam, sim, outros setores, né? Falta, principalmente, uma sala de imprensa decente. Falta uma sala de imprensa decente para as coletivas, para a assessoria de imprensa utilizar da melhor forma, para a gente ter uma estrutura bacana para os nossos atletas, para os nossos dirigentes concederem entrevistas, né? Enquanto estiverem no CT. O Centro de Excelência, né? O CT é o Ribamar Bizerra. Mas é muito bacana esse upgrade, muito, muito bacana, tá? Então, assim, eu fico muito orgulhoso, muito orgulhoso. Não sei você. Acho que você também deveria ficar muito orgulhoso sabendo disso, né, cara? Sabendo disso porque é massa, é muito massa. Eu que pude estar presente no PC, sei lá, 4 anos atrás. Hoje eu não posso, por conta de pandemia, né? Pelo menos me fazer presente lá pessoalmente. Mas só por fotos a diferença é absurda. É abissal. Abissal. Que bom, que bom que a gente está conseguindo, né? Isso muito por conta da nossa torcida. E chega aqui o apelo, né? Chega aqui o apelo. Que a diretoria também lançou uma notinha no site oficial pedindo, convocando o torcedor para chegarmos em 15 mil sócios até a estreia do Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo domingo. No próximo domingo tem Fortaleza Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. E a diretoria do Fortaleza quer 15 mil sócios até lá. Hoje a gente tem 12 mil e tanto. Variando. Tem dia que passa com 13, depois volta para 12. Mas a diretoria do Fortaleza quer muito chegar nesse número, né? Para quê? Para a gente conseguir fazer boas contratações. Para a gente continuar investindo em estrutura, né? A gente passa por um momento horrível, pandemia e tudo mais. Muita gente teve que largar o sócio. E cara, se tu não está podendo, relaxa. O recado não é para você. Mas agora você que pode, está com grana sobrando. E acha que é importante reforçar a Fortaleza financeiramente? Seja sócio, cara. Seja sócio. O link está na descrição. Usando o nosso cupom você tem desconto, tá? O cupom é BORALEÃO. Tudo junto, sem espaço e sem tio. Seja sócio, cara. Seja sócio. Seja sócio. Aproveita essas promoções. Inclusive está rolando outra promoção de camisa, né? Dependendo do plano que você se associar. Ou você ganha essa tradição aqui. Acho que era o plano Aço, Conselheiro e Leões do Psi. Bicho. Você confere tudo no site. Tudo no site ou nas redes sociais oficiais do Fortaleza. E nos outros planos você ganha também o t-shirt. Enfim. Você sendo sócio torcedor. Você ganha muitos benefícios, né? Vai lançar a tradição 2021 daqui a pouco. Sócio tem desconto na pré-venda. Então, cara. Se tu puder, vamos fazer essa forcinha. Vamos fazer essa forcinha para a gente chegar aos 15 mil sócios. Como o Presida quer. Como o Presida está pedindo. Até antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Até sábado. Até domingo ali. O jogo é 11 horas da manhã. Acho que até domingo a gente chegando ele não vai achar ruim, não. Beleza? O que é que você achou das notícias? Qual nome você quer dar para esse quadro? Diz lá nos comentários, tá? E só um recadinho final. Às vezes você fala do Duto. Fala muito do Laika. Porque é muito importante. É muito importante. Eu vou me policiar para falar menos. É porque vocês não tem noção dessa loucura que é o YouTube. Da métrica importante que é o like. Infelizmente. Infelizmente. É assim que o YouTube impulsiona o nosso vídeo. É assim que o YouTube diz que esse conteúdo é relevante. Se fosse por mim, cara. Eu falava só o vídeo direto. Mas são ossos do ofício. Beleza? Então deixa o teu like. Se inscreve. Curte. Compartilha. Um abraço. Até a próxima. E bora leão. Valeu. Fui.